Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. O convidado de hoje é o professor da Universidade de Brasília, Najib Nassar. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pela convite, Juliana. Hoje vamos conversar sobre mandioca. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Considerado o alimento do século pela Organização das Nações Unidas, a mandioca é rica em fibras e carboidratos que dão saciedade e previnem o diabetes. Hoje vamos conhecer o trabalho de pesquisa do professor Najib Nassar, que há 44 anos estuda e desenvolve diferentes tipos de mandioca. Professor, então antes de entrarmos a fundo no trabalho que o senhor desenvolve, vamos saber um pouquinho mais sobre a mandioca. Qual é a origem dela? A origem dela é o Brasil. A mandioca é a cultura mais brasileira. E o nome da mandioca é associada ao Brasil, tanto no Brasil como fora, em outros países. ela realmente é a cultura mais brasileira, conhecida no início pelos índios, depois propagada pelos portugueses, depois agora ocupa o espaço maior no todo o país, a partir do norte, nordeste, até o sul brasileiro. Você estranha, o sul brasileiro produz mais mandioca do que em alguns estados no nordeste e centro-oeste. Então ela se expandiu, né? Expandeu em todo o Brasil. E qual foi o papel, então, da mandioca na época da colonização? Ele foi comida das escraves e comida de todo o povo e feito dele muitos tipos de comida. E ele realmente oferece fonte de calorias mais importante para a camada pobre no nordeste e no norte do país. Então ela também tem um papel fundamental para essas classes mais baixas? Mais baixas. Por causa mais evidente, a facilidade de plantar, facilidade de colheita, Adaptação aos solos de uma range importante, range grande de meio ambiente, adaptado à temperatura alta, temperatura baixa e aguenta pouco seca. E realmente ele é uma cultura que podemos cultivar em diferentes tipos de ambiente brasileiro. E ela é típica da agricultura familiar? Típico. Ele é típico de agricultura familiar, porque ele é fácil propagado por cada família. E faz ele plantado em cada casa, em cada família pobre, em cada casa, podem plantar a mandioca. Ele, tipicamente, a planta familiar. E facilidade de propagação, ela fornece mais um instrumento para isso. Basta cortar fazendo estacas e joga as estacas e germina as estacas. Por pouca umidade germina. Enquanto outras culturas, precisa plantar pelo semente. Às vezes a semente não germina. Às vezes tem que você fazer plantulas primeiro, como arroz, e tirar planturas e replantar ela mais uma vez. Isto não é uma exigência na mandioca. E apesar dela ser tipicamente brasileira, o Brasil hoje é o maior produtor de mandioca? Sim. O Brasil é um dos maiores produtores, mas não é o maior produtor de mandioca no mundo. E não culpa, não culpa de melhoristas da mandioca brasileira. Mas, pela situação econômica, levou ao Brasil, fica no segundo lugar mundial. E eu explico para você porquê. A produção da mandioca, na toda a década de 70, foi em 30 milhões de toneladas. Outros países chegam no segundo, como na Nigéria, como no Congo. Eles produzem na faixa de 20 milhões de toneladas. Depois, na década de 70, aconteceu uma mudança na preferência, tanto no governo como no povo, de plantar mandioca. Há agricultores do São Paulo, que é o estado que tem produtividade da mandioca muito alta, chega a 22, 23 toneladas, comparada à produtividade da mandioca na região seca, como no nordeste, não tem como fazer, melhorar mais do que fica 10 ou 11. agricultores de São Paulo deixaram plantar mandioca e começaram a plantar café e outras culturas que nós chamamos eles cash crops, eles que trazem dinheiro. Então, a produtividade nacional da mandioca no Brasil diminuiu. Em lugar de que ele estava em 30 milhões de toneladas na década de 70, ele ficou, na década de 80 e 90, chegou até ficar em 24 milhões de toneladas. Baixou. E, no mesmo tempo, outros países, como a Nigéria, Congo, Indonésia, eles expandiram no plantar mandioca, mas nunca chegaram na produtividade por hectare ao Brasil. Eles ainda menos. Por exemplo, produtividade de hectare na Nigéria, 9 toneladas por hectare, comparada ao Brasil, 15 toneladas por hectare. Isso hoje. Mas, a soma, a soma da produção nigeriana, muito mais, porque plantaram muita terra. Agora, a produção de Nigéria, 45 milhões por toneladas, comparada ao 26 toneladas, 26, 26 milhões toneladas do Brasil. Mas, não por causa de produtividade brasileira, menos do que na Nigéria, mas por causa de área cultivada. Lá, plantada 4, 5 milhões de hectares da mandioca. Em Brasil, só planta 2 milhões. Porque ela não planta mais, pessoas preferem café, preferem cacau no barrilha, preferem outras culturas que trazem dinheiro, chama cash crops. Essa é a história da produção da mandioca no Brasil. Então, hoje, o país maior produtor seria a Nigéria. Ela produz 45 milhões de toneladas. Mas, lembra, lembra a coisa. Não esquece, para que o povo não pense que pessoas aqui falhando. Não, não por causa. A produção de nós é bom. A produção de nós, 15 toneladas por hectare, é bom. Ele pode ser melhor. Mas, comparado à produção de Nigéria e outros países, é quase 50% mais. Entendi. E no Brasil, qual é a maior região produtora de mandioca? Maior Pará, maior estado brasileira e Pará. E segundo, imagina quem? Paraná. Olha, imaginava algum estado do Nordeste. Muito distante, muito distante, muito distante ao produtor tradicional. Sim. Tradicionalmente. Onde mandioca nasceu, onde mandioca conhecido e plantado desde milhares dos anos, é norte e nordeste. Sim. Mas, o Paraná é uma coisa nova, mas se produz mais. Produz mais, porque lá tem fábricas, tem industrialização da mandioca. Ela produz. A segunda produtora nacional é Paraná. Quanto a primeiro, e primeiro ele é Pará. Além do uso, né, profissional, alimentação humana, então, quais são os principais usos também da mandioca? Há parte grande industrializado, mas, de ponto de vista humana, nós devemos prestar atenção muito ao uso familiar da mandioca. Nós devemos incentivar, devemos incentivar a produção e cultivar mandioca para uso humano, para que ela forneça ou cumprir uma meta principal do país, que ela acaba com fome. Por isso, nós queremos aumentar muito o teor proteico, aumentar o teor vitamínico na mandioca para cumprir esta finalidade social e finalidade humana, que é o papel da mandioca social e familiar. Ok. Professor, então, no segundo bloco, nós vamos falar um pouquinho mais sobre as pesquisas, tá bom? Ok. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje, eu converso com o professor da Universidade de Brasília, Najib Nassar. Professor, o senhor, juntamente com a sua equipe de pesquisa, né, desenvolveu uma cultivar de mandioca chamada de quimera 2, né? Qual é a principal característica dessa cultivar? A principal característica é produção grande ou produtividade por planta. Enquanto a planta normal da mandioca produz 2, 3 quilos ou pode aumentar pouco, fica 4 quilos, o máximo 5 quilos por planta. E a nossa variedade de quimera produz até 15 ou 20 quilogramas por planta. Veja o raiz que trouxe para você. Ele sozinho, quase 15 quilogramas por planta. Ele normalmente na planta encontra pelo menos 2 raízes neste jeito. Durante um ano e meio, desenvolve quase 20 ou 25 quilogramas por planta. Tem pesquisadora de Mato Grosso. Além disso, eu mandei minhas plantas de quimera 2, estacas, para o pessoal de Mato Grosso. Ela é a pesquisadora de Mato Grosso de pesquisa agropecuária e assistência. Uma empresa que ela colabora bem com a Embrapa. Ela propagou minhas plantas. Primeira coisa, ela propagou plantas. Para que futuramente plantar um hectare, dois hectares. Depois aumenta hectares mais. Durante o experimento que ela ocupou uma área razoável, foi analisada estatisticamente que dois hectares, a hectare produziu, deste quimera 2, 142 toneladas, comparada a 20 toneladas por hectare na melhor variedade lá. E perguntar Dolores, não eu, não eu quem fala. Dolores Moreto, que ela é diretora técnica, agora diretora também de abastecimento no Mato Grosso, ela quem mandou para mim os dados, muito contente. E diz para mim, a problema única que encontrei na quimera 2, que não pode arrancar pelo homem normal. Nós trazemos trator para arrancar nosso hectare, o nosso 2 hectare. De tão grande que é, né? Eu acho que não é problema que trazer um trator para arrancar quimera. Não, não é ruim. Não é ruim. Pelo menos aproveitar esta força mecânica. E onde que ela é produzida? Ela pode ser produzida em qualquer região do país? Eu acho que a melhor área que mostrou muito sucesso, a Amazônia. Particularmente, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E estas áreas, elas são maiores produtores. Ela é das maiores produtores da mandioca no Brasil. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, maiores produtores. Então, se maiores produtores encontraram tanta sucesso de quimera, ela tem um futuro bom, muito bom, na melhor produção brasileira da mandioca. E dá exemplo, dá exemplo, não só para o Brasil, mas para todo mundo. Lá no Centro Internacional da Agricultura Tropical, um centro internacional criado por um consórcio de países ricos para ajudar os países pobres na África. Mandou para mim, ensina-nos como fazemos quimera. Aí, eu, pela fundação que eu criei, eu criei, como você sabe, eu recebi um prêmio de Kuwait. Eu usei o prêmio, além de pouca bubança meu, e criei uma fundação para ajudar alunos de mestrado e de culturado para pesquisar mandioca. Fundação Najib Nassar. Fundação Najib Nassar. Aí, eu dediquei uma bolsa para aluna africana enviada pelo centro, mandei para eles, mandam uma. Eu dou ela a bolsa e vocês financiam passagem dela. Mandaram para mim uma. Ela ficou aqui oito meses, aprendeu a técnica e voltou para eles. Logo que voltou para eles, contrataram ela como cientista para ensinar e criar uma quadro lá sobre esta técnica nova. Mas a quimera 2, então, ela já é plantada no exterior também? Ela já vai ser produzida. Eu deixei eles, eu ensinei eles. Não dei eles o peixe, mas dei eles como pescar. Eu deixei eles, eu ensinei a moça para que ela ensinasse eles como fazer lá. E lá na Nigéria, interessante, ela tem espécies silvestres Alim de Madioc. Tem espécies silvestres que usei aqui no Brasil. Alim de Madioc. O caso de espécies silvestres se chama borracha de Ceará, Manihot e Glazeovie. E ingleses na década 30, 30, 38, 39, onde a Guerra Mundial, ela fez uma, 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 ela fez uma cerco, cerco sobre Inglaterra para não produz borracha. Ela, ela importou, importou esta borracha para a Nigéria e plantou ela lá para produzir borracha. Mas ela não produz borracha nenhuma. Agora, ela é usada para melhorar mandioc. Então, eles vão usar esta espécie silvestre para produzir quimera. Professor, e por ela ser tão grande, né, o senhor até comentou agora essa questão de ter que utilizar um trator para ter que retirar a raiz de tão grande que é o produtor de pequeno porte, né, a agricultura familiar. Tem condições de produzir a quimera 2? Posteriormente, este tem que a gente admitir, admitir que ela seria um pouco trabalhadora. Não é, não tão obstáculo grande, mas pequena trabalhadora para a agricultura familiar. Eu, como pessoa, sempre torcendo para a agricultura familiar e para o papel humano deste, vamos tentar outras quimera que produzem muitas raízes, mas tamanho menor. Sim. Eu acho que este vai ficar meu dever para o futuro. Tem que adaptar ele, tem que dominar a área ciência para servir o parte social e parte humano. Eu acho que futuramente, a minha tendência principal para desenvolver quimera, que quimera com maior número de raízes, com menor tamanho, para evitar isso. Até este ponto, este quimera serve para outros objetivos, que eles têm como objetivo principal a produção da mandioca. Em termos nutricionais, também ela tem alguma característica específica? É, e Dolores, Dolores analisou. Achou que ele tem amido, mesma porcentagem da mandioca comum. Ela tem 30% do peso seco. De mesma porcentagem da mandioca comum. Em termos de manejo, ela exige um manejo diferenciado em relação a outras variedades de mandioca? Não, não tem. Ela, provavelmente, tem outra vantagem que ela relatou. Relatou Dolores no relatório dela. Eu não contei com a minha observação pessoal, mas contei muito sobre um elemento neutro, como Dolores, como pessoa neutral, neutro. Não, não ela, não é eu. Eu, diz muito, muito boa. Mas, algumas podem duvidir. Mas, se outra pessoa mora no Mato Grosso, trabalha no Mato Grosso, diz, eu achei, ninguém vai duvidir. Conforme Dolores falou, que ela achou uma vantagem muito boa. Ela é um crescimento vegetativo grande lá. Durante um ano, durante um ano, ela aproveitou recursos de solo, recursos de água, e cresceu até 4 ou 5 vezes o crescimento vegetativo da mandioca comum. Este crescimento vegetativo pode ser aproveitado bem em diferentes utilidades lá, para animais, comida de animais, fazendo silage. Tem várias maneiras para aproveitamento do parte vegetativo. Inclusive, também está previsto uma parceria com a Embrapa, na questão da multiplicação dessa variedade quimera 2, é isso? Sim, sim. O Senargen ofereceu, e muito obrigado por eles, ofereceu multiplicar ela por cultura de tecidos, para produzir plantulas com grande número. E naquele época, no ano passado, quando foi acordo meu com o Senargen, que este plantulas nós distribuímos ao grande número de agricultores através de um projeto da Secretaria de Agricultura Familiar no Ministério da Reforma Agrária, Desenvolvimento Agrário. Mas, infelizmente, quando o Ministério não existe mais, o projeto foi sepultado. Uma pena, mas espero que futuramente renasça, renasça outra vez com o novo Ministério. E nós distribuímos, aproveitamos plantulas e o protocolo que é desenvolvido pelo Senargen. Ok, professor. Então, eu agradeço a sua presença no nosso programa e muito obrigada pelas explicações. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma